Caras Pernambuco, hoje eu estou no Recife Antigo, no Paço do Trevo, exatamente para falar de música que nasce em Pernambuco e vai para o mundo. Estou recebendo dois grandes artistas, muito talentosos, da nova cena cultural. Almério Martins, muito bem-vindos! Muito bom chegar em Pernambuco e encontrar vocês, e vocês com histórias distintas, mas que se encontram num álbum novo, num trabalho novo, acústico, autoral. Queria que vocês começassem o papo falando desse trabalho. Primeiro, a gente agradecer por esse encontro maravilhoso. Valença, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar das nossas carreiras, ter esse espaço para a gente ter nosso jardim cada vez mais florido. E estar com o meu amor, meu amado, meu amigo, meu irmão. Eu endosso tudo o que ele falou. Sobretudo por estar aqui gravando, batendo esse papo, nesse lugar tão especial para a gente, que é o Paço do Trevo. Isso aqui é um templo sagrado da cultura do Brasil, né? Então poder estar aqui com vocês é um prazer enorme. E queria que vocês me contassem um pouquinho desse trabalho de vocês, que vocês estão aí na estrada, né? Esse encontro, um trabalho autoral. Eu conheci o Almerio há um bom tempo. Na verdade, eu conheci o trabalho dele antes de conhecê-lo, assim, fisicamente, né? Escutava, um amigo mostrou o disco dele, assim, com muito entusiasmo. Ele estava muito paquerandíssimo. O amigo mostrou o disco dele e falou assim, você precisa ouvir, eu acho que vocês se correspondem em algum lugar. E, em especial, ele me mandou escutar uma canção chamada Além Homem. Eu fui para casa, levei o discozinho, botei e foi arrebatador, assim, de pronto. Fiquei apaixonado pela voz, a forma, o texto de Almerio é um texto muito rebuscado, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito popular, sabe? Então você encontrar muita coisa ali, muita riqueza. Então, de pronto, eu achei muito interessante, gostei da voz, gostei de tudo. E fiquei um admirador, assim, de longe, achando tudo muito lindo e tal. Então, aconteceu de eu conhecer ele pessoalmente, foi por intermédio de Juliano Holanda, que, curiosamente, é o produtor do nosso disco, ao Vilmos. Ele também produziu, fez a produção musical. Juliano me convidou para ir na casa dele, Almerio estava lá um dia. Estava começando a fazer, a montar o repertório do segundo álbum dele, que é Desempenna. E me perguntou, você tem uma canção aí? E eu tenho, fiz uma canção aqui, mostrei. E ele gravou a canção. Na verdade, o Juliano me levou e tinha ele, mas outros compositores na sala. Já estávamos naquela rada de composição, né? E a galera já tem mostrado algumas canções, tudo lindo, todos bons compositores. Quando ele pegou o violão que tentou, minha alma foi para outro lugar. Eu fiquei todo, sabe aquele arrepio, aquela pancada de arrepio? Então, eu olhei para o Juliano, assim, minha comunicação com o Juliano começou. Eu olhei para ele, baixei a cabeça para não dar sinal aos outros compositores e tal. E ele me mostrou a música que eu queria ter para te dar. Meu disco precisava de uma música solar. Quando a gente subiu no palco, a gente montou um show, ensaiou. A gente quando subiu no palco, deu um clique, sabe? A gente se olhava assim para o outro e dizia, você está sentindo isso? Ele dizia, eu estou ocupado, tem algo diferente aqui rolando, sabe? Então, a partir desse momento, a gente viu que a magia tinha enrolado no encontro, no palco. Porque o palco é um lugar, é um lugar muito sagrado. O palco, ele revela tudo para a gente e para quem está assistindo. E foi revelador. Quando a gente subiu no palco, a gente viu que tinha uma coisa, um plus a mais, sabe? O primeiro show aconteceu sem pretensões nenhumas, assim. Era só para a gente curtir, a gente queria estar no palco ali, cantar aquelas canções e pronto. Só que a resposta foi tão interessante, assim, o primeiro show que ele falou, que foi num janeiro de grandes espetáculos de 2020, antes dessa loucura toda de pandemia, né? Assim, de se manifestar como foi, né? Agora, falando de inspiração e de ídolos, né? Na verdade, vocês tiveram recentemente encontro com gigantes, com Milton Nascimento, com Neymato Grosso. Então, assim, como é que é isso? Vocês estão administrando esse momento, né? Para mim, é uma parada muito louca. Eu fico muito nervoso. E é um batismo. Para mim, é batismo. Toda vez que eu encontro esses mestres e mestres, para mim, eu estou sendo batizado pela arte deles, pelo olhar, pela energia do tapete físico. E eu me senti imensamente feliz e grato, assim, ao universo, a Deus, às deuses, às deuses, por estar vivendo essas coisas, assim, porque realmente é algo que eu não consigo nem externar, assim. Agora, a Start esteve agora com o Ney e ele é uma coisa louca, assim, sabe? E ele se ensina a viver. Só com o olhar ele já está ensinando. É, porque ele é muito... ele é muito... generoso. E humilde, né? Ele é humilde, ele senta com a gente, chama para conversa, sabe? Juntos com o sofá, quase agarrando, abraçando ele. Eu tenho coisas íntimas da vida dele, assim. Alceu Valência, nosso mestre maior, que total abriu-se também nisso, que vem do Agreste, que eu vim, que o rio que corta a cidade de São Betimino dele nasceu, corta a Altinho, que é a cidade que eu nasci. E é o seu, toda vez que sabe que a gente está no Rio, almoça com a gente, sabe? Faz questão de nos dar abraço quando vai no show, leva a gente para a camarim, trata com amor, com carinho. Então, acho que eles veem esse respeito também, nos dá esse carinho, sabe? Eu nasci nos anos 80, mas comecei a escutar música nos anos 90, pré-adolescente. Eu nasci em 1980, então os anos 90 foram muito importantes para mim. Então o surgimento de Zélia, Cássia Heller, Chico Sainz, Nação Zumbi, Adriana Calcanhouta, Ana Carolina, essas cantoras que eu adorava ouvir, não é de 90, mas que eu comecei a ouvir, né? As cantoras e os artistas, os compositores do Brasil. Mas aí fui assistir os todos eles semana passada, mas a gente já tem duas músicas feitas juntos, assim, sabe? A gente é amigo, ela pergunta como é que eu estou, quando é que eu vou, saudade do nosso abraço e tal. E assisti ela, assim, eu fico nessa luta de separar o amigo do fã. E é possível separar o amigo do fã? Não é possível, eu não quero que seja. Eu adoro ser fã, eu adoro que a gente não acende, se admira a dor. Eu adoro manter essa criança que chora, que ri, que se emociona, que as coisas. Eu gosto de manter ela aqui, bem viva, dentro do mundo. Porque ela faz com que eu trabalhe, sabe? Ela que, essa criança aqui, que me leva para o palco, sabe? Ela que me faz me maravilhar com as coisas. Eu quero deixar ela aqui, eu vou vir. Agora, quando vocês falam, né, da cena que vocês veem, né, é uma coisa muito rica do coletivo de Pernambuco, né? O berço que vocês veem é muito fértil. Como é que vocês analisam esse cenário pernambucano que não para de emergir multitalentos, né? Quer falar? Posso falar, se você quiser. Deixa eu falar um bocado. Olha, eu acho que... Com essa coisa linda, já é um... Já é um... Já é um norte, para mim, assim. Um apelo muito grande, assim. Acho que o Nordeste, de modo geral. Eu vou falar de Pernambuco, porque eu sou de Pernambuco e devo ter um pouquinho de propriedade para falar aqui com as pessoas, os artistas e as artistas que eu me relaciono. Eu acho que o movimento Bang Beat, eu estava falando sobre isso antes de gravar, Ele foi um... Ele localiza a gente nesse universo da música com muita força e projeta a gente de uma forma muito mais interessante. Eu vejo o lance da canção, ainda, mesmo que a gente tenha esse lance da canção, a gente ainda é muito influenciado pela cultura popular. Sem sombra de dúvida. Você vê os grandes poetas da Zona da Mata Norte, que é uma região maravilhosa aqui em Pernambuco, onde tem o cultivo da cana-de-açúcar. Então, tem os mestres que trabalham naquele lance lá, mas que no final de semana não vão descansar, vão fazer um cavalo marinho, que é uma cascação de rua, um maracatu, a poesia oral é uma coisa muito forte, influencia muito na música da gente, né? Os repetistas, os emboladores de viola, os cordelistas... Meu irmão me levava para ver em Agrastina, a gente morava perto da Agrastina, e ele me levava para ver o duelo dos repetistas em Agrastina, na Feira Livre, no palco montado para ele. Então, eu lembro que ele ia sempre fazer uma feira e eu vi um duelo dos repetistas. Olha quanta influência! E, ao mesmo tempo, quando acordava, ele estava boiando. Acho que estava muito aboio. Acho que estava muito aboio, não estava bonito. E mesmo que ele chamava o gado e os bichos da cozinha, aboiando. Que beleza, né? Sabe? É muita riqueza que a gente... Quando o Chico Sá e se vem... A primeira é o São Valencio, que já chega assim, abrindo... Aqui é um rio vasto, né? É um São Francisco na voz, né? São Valencio, né? Tanto é um cachoeira... Frondosa, assim. Que abre todos os caminhos. Aquilo bateu forte, mano. Quando o Chico Sá e se vem, ele me diz... Ele diz pra mim... Ó, Valencio, você pode tudo. Sabe? Ele mistura cultura popular. Todos aqueles sonhos que a gente ouvia, que eram tão nossos... Ele me ensina que tudo aquilo é possível. Que pode misturar aquilo tudo. Que é tudo bonito. Que é tudo pertencente. Que é tudo nosso. Então, ele me diz sobre pertencimento, sabe? Isso é muito bacana. Endosso tudo o que você falou. Aí vem o mestre Juliana Holanda, que faz essa... Que capta em um barco cheio de artistas incríveis. Que é essa fonte que a gente tá bebendo agora. Que é onde eu tô mais olhando. Eu também. O Reverb... Esse é o que me fez a gente nos olhar. Mas nós somos frutos dessa Reverb. Que é um movimento... Reverb é um coletivo. Juliana Holanda e Mary Lemos. É um coletivo de compositores, de artistas. Novos. Onde você consegue... Desde a canção, até o rock'n'roll, até o frevo. Tem frevos novos. Estamos aqui no Passo do Frevo. É importante falar isso. Que hoje, aqui em Pernambuco, existe... É... Uma movimentação muito interessante, de renovação da música. Da música de Pernambuco. Hoje em dia você consegue ouvir frevos novos. Belíssimos. Com a letra, uma mensagem bonita. Atual também. Reverb é só um recorte. É só um recorte. Existem compositores e compositoras. Nativas, assim. Fazendo coisas muito belas. Então a gente vem desse lugar. Esse lugar contemporâneo é pra onde eu tenho mais visto. A música que mais me emociona hoje. Digo com toda assim... Sem medo de ser feliz. Isso que mais me emociona hoje é a música contemporânea a mim, sabe? A música que eu olho, que me emociona diretamente, assim, nos poros e no coração. Que é uma música de Martins. Que é uma música desses compositores que a gente se debusta. Que a gente vai na varanda. Que a gente faz música de gente. Não se dá uns aqui, mas sem muitos. Que é a mesma música que em Caruaru. Essas compositores que eu encontrei. Quando eu fui pra Carol, eu que cheguei e encontrei. Que também me influenciaram. Para as bandas de Cristo. Que ficam lá, sabe? Os mestres, como a Azulão, Anitta Almeida. E a gente vem aqui. Vem Juliana Holanda. Geraldo Maia. E as nossas, né? Os nossos. Esse é Silva. Igor de Carvalho. Igor de Carvalho. Marcelo Rogel. Marcelo Rogel. Una Martins. Una. Juana Terra. Una Terra. Muita gente. Muita gente. Para quando vocês falam de pertencimento, né? E de raízes do Pernambuco, que é tão diverso e multicultural. Você tem assim, no seu figurino, você tem isso muito. Você é muito visual, né? Conta um pouquinho dessa importância, né? Que você leva isso na tua moda. No jeito de você se apresentar. Olha, o mundo é cada vez mais visual, né? A gente é caminha para esse lugar mais visual. Acho que é importante a gente comunicar também com o que a gente é. Sempre foi, mas está cada vez mais. E quando eu fui para o teatro, eu entrei para o teatro para me melhorar quanto cantor. Porque eu queria, quando eu comecei a cantar nos barzinhos, eu olhava para o canto, compadre. Acabou. Você era a noite toda e era três horas cantando, só olhava para ali, ó. Não olhava para nenhum lugar. Tímido, não sabia me comunicar, não olhava para ninguém. Eu ficava ali naquele universo meu, podia acabar a segunda. Não estava aqui, ó. Eu estava aqui no céu. Não me mexia. Aí, eu entrei para o teatro para me melhorar. E lá eu aprendi a usar o figurino. Quando eu botava um figurino que entrava em cena, eu chegava um outro caboclo aqui perto de mim, eu disse, ó, tem outra coisa aqui chegando. Vi uma coisa forte. Quando eu comecei a trabalhar com o André, brasileiro, que é meu amigo, empresário, pai, eu sinto a maior admiração por André. E Tadeu Gondim, que é o companheiro de André, que vem nosso produtor, nosso amigo. Viramos uma família, na verdade. A André me ensina muitas possibilidades e me apresenta muito. Primeiro me apresenta uma feiticeira, que é a Churuta Pacheco. Então, ela que fez o meu primeiro figurino, assim. Das asas? As famosas asas? As famosas asas foi do teatro. Foi Gabriel Sarr. Ah, sim. Mas ela pegou a ideia da asa e continuou as asas. Sim. Mas de uma releitura, uma coisa mais conceitual, que é o do desempenho. Sim. E ali é muito livre. Eu que abri, vi que tinha uma asa ali. E comecei a dialogar com esses estinguistas daqui. E aí, André me apresenta, Eduardo Ferreira, que eu vou. Eu conheço Chico Marinho, que é de Caruaru. E a gente... Martins, que se veste de Marque Andrade, que é um estilista novo, autoral. Eu agora estou vestido Rafretá. Isso é de Rafretá. É de Traconé, hein? Que também um estilista começando agora, autoral. Altas ideias, que mexe com a matéria-prima, feito em Pernambuco. Acho que assim a gente comunica, sabe? Assim, a gente fortalece o nosso próprio movimento cultural e musical. Fortalecendo também a moda, que também comunica. A gente não tem como... A gente não tem como... Desassociar. Desassociar. Música e moda. Teatro, cinema, artes clássicas. Que a arte, em modo geral, né? Recife e Carnavão, por toda a riqueza. Enfim. Agora, a gente está num lugar muito importante, né? A gente está no Paço do Frevo, no Recife Antigo. Que vocês, como pernambucanos, me apresentam um pouquinho. O que é? Que é a importância desse quadrado? Olha, o Paço do Frevo é um templo mesmo, assim. O sagrado da cultura de Pernambuco, né? O frevo tem uma função muito importante, assim, pra nossa identidade. Seu carnaval... O melhor carnaval do mundo é onde? Recife, gente. Então, aqui se reúne todos os maiores compositores de frevo. Todas as agremiações, os blocos. Você pode saber a história de Recife chegando aqui, nesse lugar. E passar um dia inteiro pra conhecer 5%, né? Por isso que é importante. É um lugar imprescindível pra... É um patrimônio mesmo, assim. É um patrimônio nosso, né? Porque a gente fala da gente. A história de Recife tá aqui, nesse lugar. Fala da gente o tempo todo. Fala de gente. Fala da gente. Fala de gente. Fala das pessoas. Quando você entra aqui, você se vê refletido nesse lugar. Quando eu comecei a fazer barzinho, o povo já me pedia pra rentar frevo. Porque o frevo é um figurino, é uma vestimenta, é uma linguagem, é uma expressão, é uma música, é uma filosofia. E pra gente que é daqui a pouco, um dia quando eu comecei a morar em Recife, a orquestra do bloco O Acha Pouco, um dos blocos mais incríveis do Fernando. Um bloco político, politizado, engajado, de esquerda. E é um bloco... Aí me convidou pra cantar com a orquestra do O Acha Pouco. Eu disse, claro que eu vou. Menina do céu, cantar frevo é uma das coisas mais difíceis de fazer a frevo. Uma tarefa. Uma tarefa dificílima. Quando eu fui ensaiar, foi que eu percebi o quanto o frevo é rico. O quanto ele é cadenciado, o quanto é difícil, o quanto ele é encorpado. O quanto tinha que ter um jogo pra cantar ele que eu não tinha. Então eu fui aprendendo, fui lá no México, fui pra casa de... Depois dos grandes frevos de Alceu. J. Miquiles? J. Miquiles, foi a casa de J. Miquiles. Ele disse, me ensina a cantar frevo, J. Miquiles. Primeiro eu disse, esse pintal é o São Valência, mas me deu, fui lá pro pintal dele. Almocei com ele e ele me deu altos tóxicos. Eu vou cantar. Depois de ser forte, ser fraco, ser forte, ser fraco, mas segurar a cabeça aqui. Então o frevo é uma forte de inspiração. Sem fim. Agora a gente falando de música, de inspiração e de carinho aí, que a gente vê o quanto vocês se gostam e se idolatram. Queria que vocês me falassem um pouquinho um do outro, tipo, o que que Martins te deu e Martins falasse também o que que Almerio te coloca nesse encontro, né? Responda fácil. Quer que eu comece? Comece. Eu tenho uma coisa, eu sou muito tímido, mas pra eu me sentir à vontade eu tenho que estar realmente bem acompanhado por pessoas legais como são vocês agora. A gente tá me sentindo muito bem agora, de verdade. E... Tem como ficar ruim. Almerio tem uma coisa muito da expansividade, assim, que é uma coisa que eu não tenho e que eu vejo aquilo assim e acho sensacional. Então ele me deu isso, esse lugar de, tipo, assim, acredite em você. Ele tem um fascínio muito grande pelo palco. Eu também tenho. Mas a forma como ele observa o palco é um pouco diferente da minha. Eu sou virginiano, eu sou mais técnico. Ele também é técnico, aberto, assim. Tem uma noção de tudo e tal. Mas eu sou muito assim, ah, meu Deus, é agora? O que é que eu faço? Será que eu fico aqui? Não sei o quê. E ele tão somente vai, assim, deixa ser tomado pela aquela emoção e pela aquela energia. E como as coisas que ele faz tem tanta verdade, isso vira uma revolução. Essa coisa expansiva de falar, de olhar na cara do público, sabe? De passar mensagem assim. Ele me deu isso. Ele me deu isso. Hoje eu acho que eu consigo, sobretudo quando eu estou no palco com ele cantando. Eu já falei isso pra ele, assim, quando eu estou com você no palco, eu me sinto imensamente à vontade. Assim, eu fico com aquele negozismo normal de entrar no palco, o que é bom também. Eu não quero perder nunca. Mas estar com você ali no palco, pra mim, é como se eu estivesse na varanda de casa. Me sinto incrivelmente satisfeito e bem e tal. Ele me deu isso. Ele me deu esse lugar de, da verdade, de ir. Nunca mais deixando começar. Chorou, foi? Não deixo mais. Não deixo mais ele começar. Ah, não precisa estudar um irmão, um amigo falando de você. Eu acho que eu tenho. Ele é esse posto de gentileza, de afeto, de inspiração. Me ensina tanto sobre o exercício da música, de como ela tem o poder de nascer naturalmente bela, cheia de luz, que as canções dele têm esse poder. Ele tem o poder de compor coisas que curam as pessoas. E ele leva o ouvido assim, com uma folha no vento. Leva ele um artista, um dos artistas mais gigantes que eu consigo na minha vida. E mesmo já estava claro quando eu topei com ele. Ele dizia a Juliana, esse é um irmão genial. E eu digo ali, sua música, para mim, é uma das músicas mais lindas do mundo. É a que mais me comove, a que mais me ensina. Eu amo, eu amo, elas me ensinam muito. Cada vez que eu as canto, eu descubro coisas nas esquinas delas. E hoje a gente faz música juntos. E eu sou muito grato por avizinhar a minha arte, da arte desse irmão maravilhoso da vida minha. Bom, então eu quero mostrar um pouquinho da arte de vocês. Maravilha. Quer que você mostrasse um pouco do trabalho para a gente. Quer fazer um detalhe? O que vocês vão cantar e me contem um pouquinho da arte? Vamos cantar a canção Interessante e Obsceno. Foi uma canção que eu fiz na pandemia, assim, no momento mais doido e tal. Que era uma canção meio que se canta para um amigo. Espero que um dia você volte. Espero que você não se sabote, nem troque seus olhares por acenos. Que o seu desejo não se acomode, que seja interessante e obsceno. Por isso que eu desejo pra você a lua em livre e a língua em velhos. Eu vim aqui só pra te entender e pôr em ordem o que é fundamental. Por isso que eu desejo pra você um sol intenso e um quintal. Que os passarinhos vão nos receber. Que beleza. Obrigado. Eu vou saber que a gente tá aqui na cara de ferro da boca. A gente tá fechando, chiqueiros. Vou dizer a minha mãe, vou dizer a minha família, vou dizer a todo mundo. Eu vendi revista, né? Ah, meu irmão. Já passei sete anos vendendo revista. Na banca do Seu Arlindo, no centro de Caruaru. Então eu vendi a caras assim, ó. Chegava, andava pra quem queria. E hoje eu vou estar na revista que eu vendi. Seu Arlindo! Muito bom, gente. Gratidão.